Pepe chegou! Pepe chegou! Pepe chegou! Te desejando ver Associação! Morrrimo, Ruzinho Acertou meu garoto, acertou meu garoto A única coisa que eu desejo da vida dela é só o PPM Mas já tem que saber A muda que você solta Enquanto ele for outra E que você se arrependa com a minha mente E que sinta muita, muita saudade da gente Não tô te desejando, não Você não percebeu Que eu só tô te desejando, eu Não tô te desejando, não Você não percebeu Que eu só tô te desejando, eu Só tô te desejando, eu Te desejando, eu Te desejando, eu Te desejando, eu Não tô te desejando, não Você não percebeu Que eu só tô te desejando, eu Não tô te desejando, você não percebeu Que eu só tô te desejando, eu Eu tô te desejando, eu Eu te desejando, eu Te desejando, eu Te desejando, eu É o que eu É só assim, é só assim, ó É o que eu É o que eu É o que eu Obrigado.